Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Trania T50 e Anker Soundcore P20i Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se e também ative as notificações E vamos lá, vou mostrar a diferença entre eles e também vou falar qual desses fones eu achei melhor Olha a diferença dos fones Os dois fones tem conector USB-C para carregar a case Os dois fones contam com um pequeno LED que indica a bateria da case Eu achei bom o material da case dos dois fones O modelo Trania T50, a case mede aproximadamente 6 cm por 5 cm por 2,5 cm Já o modelo Anker Soundcore P20i, a case mede 6 cm por 5,5 cm por aproximadamente 3 cm Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones Saber mais detalhes sobre as funções do touch, teste de delay, teste de microfone Veja o review completo de cada um desses modelos Os dois fones contam com touch, os dois fones tem borrachinha O modelo Anker Soundcore P20i também é compatível com o aplicativo Soundcore São essas algumas diferenças entre eles Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3 Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Os dois conectaram rápido no smartphone O som não ficou falhando, não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Olha a diferença dos fones Este é o fone Trania T50, fone do lado direito E este o fone Anker Soundcore P20i, fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos Posso mexer que os fones não caem Olha a diferença entre eles Os dois fones, os dois fones eu achei que abafa bem o som Os dois fones não tem cancelamento de ruído ativo Mas eu achei que abafa bem o som E também achei os dois fones confortáveis no ouvido É até difícil dizer qual desses fones eu achei mais confortável no ouvido Parece que é o fone Anker Soundcore P20i E são essas algumas diferenças entre eles Sobre a bateria, o fone Trania T50 Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua Depende do volume Já o fone Anker Soundcore P20i Você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua Depende do volume Esta é a bateria desses fones Agora este som que você está escutando aí São dos fones Soundcore P20i Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio Estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste fone E agora este som que você está escutando aí São dos fones Trania T50 Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio O computador está ligado E eu estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste fone Sobre a qualidade de som O fone Trania T50 Tem um som alto, bons agudos E um pouco de grave No volume máximo o som não fica distorcido Eu achei boa a qualidade de som deste fone Mas achei a qualidade de som do modelo Anker Soundcore P20i melhor Este modelo eu achei que conta com bons graves Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Ele é compatível com o aplicativo Soundcore Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone O melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei em qualidade de som A qualidade de som deste fone eu achei melhor Em comparação com o fone Trania T50 Que eu também achei boa a qualidade de som E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A qualidade de som e também o tempo de delay Desses fones A qualidade de som e também a qualidade de som O fone Trania T50 A qualidade de som e também a qualidade de som E a qualidade de som A qualidade de som Tchau, tchau. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. E agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Todos esses fones que eu já gravei, o review completo e também o comparativo desses modelos com outros fones. Veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Este fone também conta com o modo game. Para você ativar o modo game, é só você apertar no touch quatro vezes de qualquer um dos dois fones. Vamos lá. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo, vou mostrar para vocês os melhores fones do YouTube, na minha opinião, custando até R$ 200. Agora com o modo game ativado. Eu achei bom o custo-benefício dos dois fones, mas o fone Anker Soundcore P20i, a qualidade de som é melhor. Ele também é compatível com o aplicativo Soundcore, você consegue editar os efeitos de som. E a autonomia da bateria deste fone é melhor em comparação com o modelo Trania T50. Eu também achei boa a qualidade de som deste fone, mas ele não tem muitos graves, igual a este modelo. A qualidade de som deste fone é melhor em comparação com o fone Trania T50. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E é este o comparativo entre o fone Trania T50 e o fone Anker Soundcore P20i.